Você sabe quais são os pedidos feitos na oração do Pai Nosso? Se você não sabe, então vem comigo! Olá, Salve Maria! Seja muito bem-vindo ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Budrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé. Muitas informações e curiosidades sobre a Igreja de Cristo. Só lembrando que se você perdeu algum programa, Nossa Igreja Católica, você pode assisti-lo novamente na playlist Nossa Igreja Católica dentro do canal Rosa Mística Pinhal, que é o canal oficial do YouTube aqui da TV Rosa Mística. Você também pode acompanhar pelo Facebook o programa Após a Santa Missa e também, se você tem alguma sugestão, alguma dúvida que você quer mandar para nós, mande pelo 3651-3046, que é o WhatsApp aqui da paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Lembrando que a gente não faz o programa sozinho. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua dúvida, a sua crítica, o seu elogio. Enfim, você pode mandar tudo isso para nós, que nós com certeza faremos um programa cada vez melhor para você. E continuando hoje, aquela sequência ainda sobre a Santa Missa, No último programa eu falei sobre o credo, falei sobre o credo do símbolo dos apóstolos, que é o credo que nós usualmente professamos na Santa Missa e o credo que é o símbolo nisseno constantinopolitano, aquele credo um pouco mais elaborado, um pouco maior, que nós professamos em algumas missas mais solenes. Falei sobre eles, sobre outros credos e o porquê é importante nós professarmos a nossa fé. No programa de hoje eu quero começar a falar um pouco sobre o Pai Nosso. Por quê? Porque o Pai Nosso é a oração perfeita. O Pai Nosso é a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Por isso que ela é chamada de oração perfeita. Cristo nos instruiu, nos ensinou o modo como nós devemos orar e Ele nos ensinou isso através do Pai Nosso. E o que pouca gente sabe, inclusive está no catecismo, é que o Pai Nosso é composto por sete petições, ou seja, sete pedidos que nós fazemos para Deus, para a nossa vida de oração, para tudo aquilo que nós desejamos e para o que Deus também quer que nós façamos de melhor. Muito bem, e onde está na Sagrada Escritura a oração do Pai Nosso? Nós podemos encontrar lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 7, versículos seguintes, né? A verdadeira oração, o Pai Nosso. Nas vossas orações não useis divãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe o pedirdes. Portanto, orai desta maneira. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Então, meus irmãos, nesse trecho aqui, os discípulos pedem para Jesus, Mestre, ensina-nos a orar. Nós queremos orar como tu, como tu oras a Deus. Então, que palavras devemos usar? Como devemos nos dirigir para Deus? E Jesus, então, ensina esta oração, que mais tarde ficou conhecida como Pai Nosso, porque ela se inicia com a frase Pai Nosso. E a oração perfeita. Perfeita na sua estrutura, perfeita em tudo aquilo que nós pedimos para Deus. Muitos santos, os chamados padres da igreja, quando falam sobre o Pai Nosso, eles não medem palavras, não medem adjetivos para poder descrever o quão rico, o quão rica é a oração do Pai Nosso. Tanto que é porque Jesus nos ensinou, mas porque tudo aquilo que nós pedimos está contido em toda a Sagrada Escritura, todas as fórmulas que nós usamos no Pai Nosso, em algum momento na Sagrada Escritura, alguém orou a Deus daquela maneira. Então, por isso que o Pai Nosso é uma oração bíblica, tanto que está descrita aqui na passagem de São Mateus, como que todos os pedidos que fazemos na oração já foram utilizados em algum momento por outros personagens dentro da Sagrada Escritura. Então, por isso que é uma oração mais que perfeita. E eu vou mostrar para vocês, no Catecismo, o que a Igreja nos fala acerca do Pai Nosso, dessa oração perfeita, de todos esses pedidos, destes sete pedidos que nós fazemos para Deus dentro do Pai Nosso. Bom, antes de nós começarmos a explicitar o Pai Nosso a partir do Catecismo, na Igreja Católica, que é essa edição, o Catecismo Amarelinho, que nós falamos, que é o Catecismo de São João Paulo II, talvez poucos conheçam, mas nós temos o compêndio do Catecismo na Igreja Católica. E ele é bem mais fino do que o Catecismo Amarelinho, mas também tem a sua importância. Esse é o Catecismo que nós comumente estudamos, mas esse também serve para estudo. Tá joia? Essas versões são as versões de bolso. Por que é a versão de bolso? Porque tem esse tamanho menor, reduzido. Mas o Catecismo e o compêndio podem ser encontrados em tamanho grande também, que tem a letra maior, dá para a gente ler direitinho. Tá? E o compêndio foi escrito pelo Papa Bento XVI. Não é que tem coisas novas aqui. Ele é um compêndio, porque ele explica de maneira muito sucinta tudo o que está contido no Catecismo da Igreja Católica, o amarelinho. Por isso que ele é menor, é chamado de compêndio, porque ele é um resumo bem sistemático de tudo aquilo que está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Ah, então eu não posso estudar por ele? Pode, você pode. E deve estudar por ele, porque caso tenha alguma dúvida aqui, você pode retirar a sua dúvida neste aqui. Tá joia? E para o programa de hoje, eu vou usar também o compêndio, porque ele fala muito sucintamente sobre a oração do Pai Nosso. Bom, a parte da oração cristã começa na quarta parte do Catecismo da Igreja Católica. E a partir do capítulo 2803, começa a falar sobre os sete pedidos do Pai Nosso. Mais precisamente, é o artigo terceiro sobre a oração, a vida de oração em Cristo. Tá joia? E nesse capítulo, 2803, começa mais precisamente sobre os sete pedidos do Pai Nosso. Quando nós oramos, quando nós rezamos o Pai Nosso, seja particularmente ou seja na missa, enfim, a oração do Pai Nosso, nós fazemos sete pedidos, sete petições, que são divididas em dois grupos. Nós temos as três primeiras petições e temos as outras quatro petições. Parece um pouco confuso, um pouco difícil, mas não é tão difícil de entender, não. Para nós entendermos a perfeição da oração de Cristo, nós temos que nos aprofundar um pouco. Porque quando nós rezarmos o Pai Nosso daqui por diante, nós rezaremos com a cabeça completamente voltada para Deus, entendendo aquilo que nós estamos pedindo, o que nós estamos fazendo. Então, o Catecismo nos diz que a primeira série de pedidos nos leva em direção a Deus, para Ele. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Esses três primeiros pedidos nós dirigimos a Deus. E a segunda série de pedidos desenrola-se no ritmo de certas epicleses eucarísticas. O que isso quer dizer? É a apresentação das nossas expectativas para Deus. Tudo aquilo que nós queremos que Deus possa cumprir em nossas vidas. Dá-nos, perdoá-nos, não nos deixeis e livrá-nos. São os quatro últimos pedidos. Então, só para a gente memorizar, os três primeiros pedidos nós dirigimos a Deus diretamente, para que Ele seja glorificado. E os outros quatro pedidos nós pedimos por nossas necessidades, para que Deus olhe para nós e cumpra-se em nós a sua vontade. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com o programa Nossa Igreja Católica. Fique aí. Fique aí. Fique Madeiras. Tradição há mais de 50 anos. Atuando em espírito santo do Pinhal e região, com bom atendimento e produtos de qualidade do início ao fim de sua obra. Trabalhamos com madeiramento, esquadrias, portas, ferragens e móveis planejados. Venha fazer um orçamento com nossa equipe. Fique Madeiras. Tradição e qualidade em um só lugar. Fá Canale Veículos. Carros seminovos e zero quilômetro de todas as marcas e modelos num só lugar. As melhores condições, as melhores trocas e taxas de financiamento. E o atendimento nota 10 você encontra aqui. Pare de perder tempo. Vem agora para Fá Canale Veículos. Estamos presentes em todas as mídias sociais. Acesse Fá Canale Veículos e garanta o melhor negócio. Fá Canale Veículos. Passado então essa pequena explicação sobre o Pai Nosso, e por que uma oração perfeita, vamos então mais precisamente entrar nas petições. Então a primeira petição que nós fazemos a Deus, santificado seja o vosso nome. Para nós parece um pouco estranho pedirmos para Deus a santificação do seu nome. Veja que para nós, que somos batizados, pelo menos a maioria esmagadora dos cristãos católicos é batizado, para nós batizados é importantíssimo que nós rendamos graças a Deus. É para isso que nós vamos na celebração eucarística, é para isso que nós fazemos as nossas orações particulares, é para isso que nós rezamos tantas novenas, fazemos tudo aquilo que agrada a Deus e alimenta a nossa alma. E tudo isso só tem um sentido se nós formos batizados, porque nós, enquanto batizados, nós estamos inseridos dentro da Igreja de Cristo. Quando o Padre nos batiza, ele diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome da Trindade, eu estou inserido na Igreja de Cristo, na Igreja Católica Apostólica Romana. Então quando eu rezo o Pai Nosso, eu peço para que Deus santifique o seu nome, que Ele seja santificado no nome dEle. E por que eu peço isso? Diz aqui o compêndio da Igreja Católica, santificar o nome de Deus é, antes de mais nada, um louvor que reconhece a Deus como santo. Com efeito, Deus revelou o seu santo nome a Moisés e quis que o seu povo lhe fosse consagrado como uma nação santa em que Ele habita. Ou seja, tanto quanto a santidade de Deus é a santidade do seu nome. Por isso que quando nós fazemos alguma coisa em nome de Deus, quando nós juramos, às vezes, em falso em nome de Deus, a Igreja considera isso como pecado mortal, porque nós estamos vilipendiando o santo nome de Deus. Esse nome que foi revelado a Moisés lá em Êxodo. Isso vale um programa muito interessante para a gente falar a respeito do nome de Deus, como foi revelado lá em Moisés no Êxodo. Mas veja bem, voltando aqui ao Pai Nosso. O santo nome de Deus tem a sua importância, porque é Ele que dá a vida, Ele é o nosso Criador. Então é por isso que quando nós nos dirigimos a Deus através do seu santo nome, nós pedimos que seja glorificado em tudo aquilo que Ele realizou. Pai, que seu nome seja santificado para que tudo aquilo que nós vivemos no nosso batismo ganhe sentido. Para que nós sejamos batizados e sejamos salvos. Santificar o nome de Deus, que nos chama a santidade, é desejar que a consagração batismal vivifique toda a nossa vida. Além disso, é pedir com a nossa vida e a nossa oração que o nome de Deus seja conhecido e bendito por todos os homens. Pode parecer incrível, mas muitas pessoas hoje ainda, em 2021, não conhecem a Deus. E por que essas pessoas não conhecem a Deus? Por N motivos. Talvez porque não sigam a nossa cultura. Nisso a gente pode colocar talvez até indígenas mais isolados do resto do mundo que não conhecem, não têm noção nenhuma de como é a nossa cultura e muito menos não têm conhecimento algum do nome de Deus. Então nós, enquanto batizados, temos essa missão de levar o conhecimento de Deus até os povos para que todos conheçam a Deus e todos possam bem dizer o seu santo nome. Então é por isso que nós começamos o Pai Nosso dessa forma, pedindo para que Deus santifique o seu nome. Que seja santificado o santo nome, o bendito nome de Deus. Esse nome que tudo cria, esse nome que tudo faz, esse nome que nos renova. Quanto consolo em nossa vida há quando nós falamos o nome de Deus? Por vezes até a gente, quando passa por situações de perigo, nós falamos, meu Deus. Isso é uma coisa até que automática. Alguns falam, meu Deus. Outros falam, Nossa Senhora. Mas a maioria das vezes nós falamos o nome de Deus. E isso não é estar vindo pendiando. Nós estamos ali clamando a Deus, invocando o seu santo nome para a nossa proteção. E aí que entra mais um ponto importante que foi dito aqui no compêndio. Deus nos chama a santificação também. Que sejamos santos como nosso Pai Celeste é santo. Isso está claramente explícito na Sagrada Escritura. Que Deus também nos chama a santidade. Não a santidade como Deus. A santidade de perfeição. Mas sejamos também santos em nossas atitudes, em nossos gestos, em nossa vida cotidiana, para que nós também possamos ganhar o céu e convivermos com Deus em seu reino eternamente, num gozo eterno. Então, quando nós santificamos o nome de Deus através dos nossos gestos e nossas atitudes, nós também estamos buscando a nossa própria santidade. Porque não tem sentido nenhum nós santificarmos o santo nome de Deus se nós não buscarmos também a nossa própria santificação. Porque Ele que tudo rege, Ele que tudo governa, e nós cremos nisso. Então, neste programa de hoje, é um pouco mais um chutinho, porque eu falei a respeito, dei um começo sobre o Pai Nosso e falei sobre o primeiro pedido. No próximo programa, vou falar sobre o segundo e o terceiro pedido que nós fazemos no Pai Nosso. Então, que nós possamos continuar essa caminhada rumo ao conhecimento pleno de nossa fé. Torna a dizer que aqui não vai ser uma aula completa de teologia, de uma coisa assim, muito grandiosa, mesmo porque eu não sou teólogo. A missão minha aqui é levar catequese, é levar conhecimento para você que nos acompanha ou para outras pessoas que você sabe que tenham necessidade de conhecer um conteúdo mais catequético. Então, se você conhece uma pessoa, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso programa e diga para as pessoas. Olha, toda terça e sexta-feira, após a Santa Missa, nós temos o programa Nossa Igreja Católica, que é um programa que fala sobre catequese. E estamos falando sobre o Pai Nosso. E quanto conteúdo interessante já foi dito anteriormente. Então, fiquemos com isso hoje. Santifiquemos o Santo Nome de Deus. A você que esteve conosco até aqui, que Deus possa te abençoar e que Maria Santíssima também possa estar te cobrindo com o seu manto sagrado. Fique com Deus e até o próximo programa Nossa Igreja Católica. Nossa Igreja Católica